Irmão, abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura do Evangelho de Lucas no capítulo de número 8, vou ler os versículos de 4 a 15, é a já conhecida parábola do semeador que nos diz. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola, eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram, outra caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de humildade, outra caiu no meio dos espinhos e estes ao crescerem com ela a sufocaram, outra afinal caiu em boa terra, cresceu e produziu assento por um, dizendo isto clamou, quem tem ouvidos para ouvir ouça, e os seus discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam, esse é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus, a que caiu à beira do caminho são os que a ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos, a que caiu sobre a pedra são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, estes não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam, a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, os seus frutos não chegam a amadurecer, a que caiu na boa terra são os que tendo ouvido de bom e reto coração, retenham a palavra, estes frutificam com perseverança. E aí, irmãos, eu quero utilizar essa parábola e a explicação de Jesus para nos mostrar que o que Jesus planta é uma semente nos nossos corações e essa semente é real, só que muitos de nós hoje em dia vivem num mundo que é virtual, que é virtual. E aí, nesse sentido, a gente precisa refletir por que num tema como esse? Por causa dessa estabilidade que a gente vive, por causa do medo do futuro, por causa dessa insegurança que muitos têm na vida e que chegam mesmo a se perguntar o que há de ser do amanhã. E aí, eu estive de pronto com um texto, uma dissertação de mestrado da Mônica Cairrão Rodrigues, que ela exatamente explorava esse tema da sociedade contemporânea construindo um novo mundo, que é o mundo virtual. E a Mônica, ela dizia e fala sobre um modo de viver que é virtual. E ela tenta esclarecer, de uma forma muito simples, esse modus vivendi do século XXI, esse modo que é virtual, o modo virtual de viver, que se refere a um estilo de vida de uma sociedade cuja existência completamente inserida e dependente do meio eletrônico. Para dar um exemplo para você, já é de consenso que informar-se a respeito dos acontecimentos do mundo hoje implica na utilização das grandes redes. Quantas pessoas hoje, eu confesso que eu sou ultrapassado, que nem leem mais um jornal físico. Eu recebo ainda em casa o jornal. Quantas pessoas sequer têm uma assinatura de um jornal. Elas vão de site em site, buscando e colhendo as informações que precisam. Isso seja através de internet, através de TV, através de revistas eletrônicas, de painéis de mensagens e daí por diante. Outro exemplo que a gente pode dar é a comunicação até entre amigos ou familiares que são até geograficamente distantes. Essas distâncias foram até eliminadas. Atualmente, é plenamente possível a gente ter até pequenas conferências familiares. Como igreja, nós estamos utilizando esse meio de transmitir um culto através da internet. Os grupamentos da igreja, a Sociedade Auxiliadora Feminina, das senhoras da igreja, elas se reúnem semanamente. A reunião de oração se dá por um aplicativo de reuniões. Nós temos a reunião de oração da igreja e outras atividades. E com isso, nós passamos a realizar inúmeras reuniões virtuais que aproximaram as pessoas, por mais distantes que estejam. Nós temos membros da igreja, como a Ruth, o Onito e a Pilar, por exemplo, a quem eu mando um beijo agora, que estão morando em Vigo, na Espanha. Mas todo domingo nós temos comunhão nos momentos de culto. E olha, isso trouxe algumas facilidades que a gente não tem como abrir mão. A facilidade, por exemplo, de receber a informação, a mensagem. Ou seja, nós vivemos esse tempo uma cultura da facilidade. O que é mais fácil é o que mais agrada. A segunda coisa nesse modo de viver virtual é uma necessidade de viver uma cultura de uma constante adaptação aos novos métodos. E isso, com uma criança, com um adolescente, com um jovem, é natural. Eles querem sempre, foram habituados a buscar o novo. E nós, os mais velhos, queremos, ao contrário, manter a situação do jeito que está. Mas a cultura de hoje é a cultura dos novos métodos. É verdade também que, evidentemente, a infraestrutura tecnológica que ela propicia aos cidadãos de uma forma geral, ela também elimina outras pessoas. E, fatalmente, ela necessitará optar por continuar exercendo, muitas das pessoas, as coisas de uma maneira tradicional. E aí a gente encontra muita gente que tem resistência às mudanças, às coisas que exigem um mínimo de um esforço. E aí a Mônica termina, nesse momento ela fala muito mais, é claro, a dizer que esse modo de vida virtual está em pleno estágio de desenvolvimento. E os criadores desse novo cenário são gente que está envolvida, direta ou indiretamente, para o desenvolvimento, ou, quem sabe, até para o subdesenvolvimento das pessoas. E, com isso, nós temos alguns produtos. E o produto negativo de toda essa virtualização, sem sombra de dúvida, é exacerbar do egoísmo, da solidão, da depressão, da angústia, da superficialidade, do estabelecimento de uma verdade, da minha verdade, ou, quem sabe, de condicionamentos. Ou seja, só existe o que eu vejo, ou é o que eu posso fazer. Só é possível aquilo que a máquina pode oferecer. É como se dizia anteriormente, se passou na televisão, é verdade. E há outra, muita gente hoje, que está acreditando naquilo, ou só naquilo que a sua tela mostra. E aí, eu recebi um testemunho de um autor autônomo, não sei quem fez, nem sei quem o deu, que eu queria compartilhar com você. E ele diz o seguinte, eu entrei apressado e com muita fome num restaurante. Escolhi uma mesa bem afastada do movimento, pois eu queria aproveitar os poucos minutos que dispunha naquele dia atribulado. Os poucos minutos que ela estava para comer e consertar alguns bugs da programação de um sistema que eu vinha desenvolvendo. Além de planejar a minha viagem de férias, que há tempos, não sei o que é isso. Eu pedi um filé de salmão com alcaparras na manteiga, uma salada e um suco de laranja. Afinal, de cômicas, fome é fome, mas regime é regime, e eu preciso fazer. Eu abri meu notebook e levei um susto com aquela voz baixinha atrás de mim. Tio, dá um trocado. E eu respondi, não tem, menino. Só uma moedinha, tio, para comprar um pão. Está bem, eu compro um pão para você. Para variar, minha caixa de entrada de mensagem estava lotada de e-mails e eu fiquei distraindo, vendo poesias, as formatações lindas, dando risada com as piadas malucas. Ah, essa música que eu estou ouvindo agora me leva para Londres e as boas lembranças de tempos idos. E aí me vem a vozinha, Tio, pede para colocar uma margarina, pede para botar um queijinho, também. Aí eu percebi que o menino que tinha me pedido o pão tinha ficado parado ali. Está bom, meu filho, está bom, vou pedir, mas depois me deixa trabalhar, me deixa quieto. Eu estou muito ocupado, tá? Aí chega a minha refeição e junto com ela meu constrangimento. Faço o pedido do menino e o garçom me pergunta, quer que eu tire esse garoto daqui? Aí meus resquícios de consciência me impediram de pedir para tirar o garoto. Digo, não, 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 está tudo bem, deixa eu ficar. Que traga o pão, mas uma refeição deficiente para ele também. Então o menino sentou na minha frente e perguntou, tio, o que você está fazendo? Estou lendo os e-mails, meu filho. Tio, o que são e-mails? São mensagens eletrônicas mandadas por pessoas via internet. Acho que ele não entendeu nada disso. Ah, tio, é como se fosse uma carta, só que via internet. Tio, você tem internet? Tenho sim, filho. Isso é essencial para o mundo de hoje. E o que é internet, tio? É um local no computador onde podemos ouvir muitas coisas, notícia, música, conhecer pessoas, ler, escrever, sonhar, trabalhar, aprender. Tem tudo no mundo virtual. Tio, o que é virtual? E aí eu resolvo dar uma resposta simplificada, novamente, na certeza que ele não vai entender muito, mas vai me deixar em paz. E digo para ele, virtual é um local que imaginamos, algo que não podemos pegar nem tocar. É lá que criamos um monte de coisa que gostaríamos de fazer. Legal isso, hein, tio? Gostei. Mocinho, você entendeu mesmo o que é virtual? Sim, eu também vivo, tio, num mundo virtual. Ué, você tem computador? Não, mas meu mundo também é desse jeito. É virtual. Minha mãe fica todo dia fora e só chega muito tarde. Quase não a vejo. Eu fico cuidando do meu irmão pequeno que vive chorando de fome e eu dou água para ele beber e digo para ele que é sopa. A minha irmã mais velha, ela sai todo dia e diz que vai vender o corpo. Mas eu não entendo. Ela diz que sempre vai vender o corpo, mas ela sempre volta com aquele corpo. Meu pai está na cadeia há muito tempo. E eu sempre imagino a nossa família junta, mas sempre imagino que isso possa acontecer com muita comida, muitos brinquedos, de Natal, eu indo ao colégio, um dia sendo médico. Isso é virtual, né, tio? Fechei meu notebook, não antes que as lágrimas caíssem sobre o teclado. Esperei que o menino terminasse de literalmente devorar o prato dele, paguei a conta, dei o troco para o garoto que me retribuiu com um dos mais belos e sinceros sorrisos que eu já tinha recebido. Obrigado, tio. Você é legal. Ali, naquele momento, tive a maior prova do virtualismo insensato em que vivemos todos os dias, enquanto a realidade cruel rodeia de verdade e fazemos de conta que não a percebemos. Aí você veja só, que parábola é essa? Pergunta os discípulos. Jesus, que parábola é essa? E a parábola da luz e semeador foi uma das poucas parábolas que Jesus interpretou. Por isso, atenção a que Jesus disse claramente, preste atenção, semente aqui é a palavra de Deus e os tipos de terreno representam os diversos tipos de pessoas quanto à sua atitude para com a mensagem da palavra do Senhor. No sentido que você vê, há terrenos que se tornam um mundo virtual, que a semente, ela é pura e simplesmente a constatação de que alguma coisa caiu, mas não se transforma em realidade na vida das pessoas. E saiba você que o que Jesus está dizendo é que as almas nascem da palavra do Senhor e Pedro disse isso na sua primeira epístola ao afirmar que fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. E aí você vê essas sementes caindo nesses terrenos a atitude de algumas pessoas para com o Evangelho. Alguns nem sequer ouvirão, estão muito ocupados para ouvir a mensagem do Evangelho. Outros vão aceitar, mas logo depois vão abandonar. Uns se firmarão um pouco mais, mas também logo depois perdem o interesse. mas alguns perceberão até o gozo final, até a completude do objetivo da palavra. E aí nesse sentido Jesus está nos mostrando que na tentação de viver uma vida espiritual que é virtual e virtual no sentido de ser só intencional não é realidade, de viver um Evangelho, de essa semente cair e não frutificar, mas sendo apenas um ideal Jesus está dizendo que essa é preciso essa precisa ser a reflexão sobre que tipo de semente tem sido plantada na sua existência. Que tipo de terreno é você? E a primeira coisa que aprendemos desse texto que a importância é a importância da mensagem de Jesus para a realidade da sua vida. Da sua vida. É como se você estivesse como aquele homem diante de um garoto e diante de um notebook que está lhe mostrando aquilo que não é a realidade. E diante de você existe uma necessidade de uma pessoa, um ser, carne e osso, que exige de mim, que exige de você enfrentar essa realidade, enfrentar a nossa realidade. E isso é um verdadeiro estímulo aos proclamadores da mensagem da salvação em face de muito desinteresse e de oposição. A palavra de Deus é o poder eficiente e criativo de Deus que pode se arraigar na vida da pessoa que é receptiva e produzir os frutos do reino. E esse final de semana é muito especial para a gente falar disso. Não há universo maior que possa trazer completude na sua vida que não aquilo que vem expresso na palavra de Deus. Não há prazer que lhe satisfaça tanto quanto a presença do Senhor Jesus na sua caminhada. E saiba você que cada pessoa, cada alma tocada, cada conversão é o resultado do assentamento do Evangelho dentro do coração, daquele que ouve e entende e diz eu preciso disso para a minha vida, Jesus me alcança, perdoa os meus pecados. e há muitas pessoas que conseguem chegar a esse momento. Mas a parábola também está nos mostrando a questão da perseverança, a responsabilidade na perseverança e porque o desânimo pessoal não significa que a palavra do Senhor não seja eficaz. É preciso que nós nos submetamos à palavra de Deus e buscar saber o porquê do não cumprimento da sua obra nem nossas vidas. A gente tem que se olhar para dentro e saber vem cá por que minha vida não está dando certo? Eu creio em Deus eu até leio a palavra eu estou até assistindo esse culto mas por que as coisas não estão dando certo? E aí numa primeira leitura se você ouvir ou ler atentamente o que Jesus está dizendo a gente pode muitas vezes querer definir porque aqui são quatro tipos de solo que representam aqueles que são salvos aqueles que recebem a semente o primeiro solo representa os que estão perdidos e o quarto representa os que são salvos mas cuidado porque eu não posso crer que o propósito de Deus seja apenas discernir ou distinguir quem é crente de quem é incrédulo que só há um tipo de solo que atinja a meta a meta que nosso Deus oferece nessa parábola é de alcançar a maturidade cheia de frutos alguém pode discutir que uma terra rochosa ou uma terra espinhosa é um verdadeiro crente mas nosso Deus nos faria entender que eles não alcançaram a meta para a qual eles foram salvos nós somos salvos não só para escapar da ira divina e sempre viver no céu mas também isso exige atinge a necessidade de crescer e alcançar a estatura de Cristo o Senhor Jesus disse olha eu sou a videira e vós os ramos quem pode permanecer em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer isso é particularmente importante nesse momento quanto tantas pessoas tem vivido uma vida espiritual que é virtual não é real porque não causa impacto na vida não causa transformação é gente que só quer sentir e ter prazeres emocionais é gente que se desespera diante das primeiras necessidades porque não vive a intensidade e a realidade de um evangelho que transforma até a maneira de se encarar os problemas que muda a minha maneira de enxergar a vida mas sabe qual é o problema é que muitos cristãos contemporâneos são iguais aos judeus e fariseus dos tempos de jesus é gente que é o que se chama de pensador de duas categorias é sim e não é céu e inferno é pode e não pode é gente que só pensa no mundo em termos daqueles que são salvos e daqueles que não são é de quem vai pro céu e de quem vai pro inferno e sabe que os judeus eles pensaram no mundo em termos de duas categorias os judeus que eram o povo escolhido de deus e o objeto das bênçãos de deus e o povo pagão que estava perdido e era objeto da ira divina olha essa parábola que jesus nos traz a famosa parábola do semeador nos força a pensar em termos de mais do que duas categorias não é bastante ter escapado do inferno somente e ter nosso pé todo entalado na porta do céu a meta para a qual nós somos chamados salvos é de perseverar de crescer de alcançar maturidade e produzir mais frutos e aí nesse sentido irmãos me perdoe a minha agressividade nessa hora mas a gente vê muita coreografia religiosa a gente vê muita gente atrás de evento religioso vejo muita gente querendo show em igreja e por favor eu não estou me escondendo através de forma não é gente que fica pulando de um galho para o outro galho é gente que se vê no desespero cinco minutos depois por causa de uma oração se sente bem dois minutos depois já está de volta no mesmo no mesmo quadro anterior por quê? porque não busca um crescimento que seja baseado no conhecimento da palavra de Deus na intimidade com Deus que ele faz crescer que aprende a forma como Deus age na forma como Deus ama o projeto maravilhoso que ele tem para mim e para a sua vida saiba que o tipo de cristão que agrada o coração de Deus não é aquele que tem um começo dramático só e eu começo muita gente que se converteu de uma maneira dramática vejo pessoas e já batizei várias delas que a gente olha eu falei Senhor eu quero uma história de vida igual a esse irmão essa irmã e logo depois esse furor primeiro essa intensidade primeiro desaparece e não vemos nenhum compromisso com Cristo ser lentamente mudado transformado através dos desejos da carne ainda a prevalecer porque o tipo de cristão que agrada de Deus é aquele que pensativamente ouve o evangelho entende as suas implicações reconhece as suas fraquezas mas está constantemente buscando crescimento e amadurecimento e que como consequência produz frutos produz resultados na sua própria vida sabe uma coisa eu nunca vi pessoas corajosas que admitam que tudo que eles querem na vida é um mínimo de compromisso e de obediência a Cristo com o máximo de prazer humano nunca vi ninguém dizer isso mas na verdade isso é o que todos nós perseguimos os poucos que são honestos para dizer isso admitem que eles não se preocupam com recompensas divinas mas só querem estar seguros de estarem na porta do céu na hora que a morte chegar né vai que né e tem muita gente que age na vida assim né que é garantir e por isso faz qualquer coisa mas pouca gente honesta o bastante para admitir essa maneira de pensar muitos de nós pensam assim saiba você que a parábola do semeador deveria nos exortar a desejar e a depender de Jesus e nos permitir estar nesse quarto solo do terreno que é fértil porque a mensagem que o evangelho traz é de salvação em Jesus e nós dependemos disso para viver e crescer tem uma segunda coisa ainda que Jesus nos permite destacar dessa parábola a introdução no reino pela palavra e aí nesse sentido o que eu quero falar para você é sobre a receptividade da palavra pelos homens um coração é duro um coração é incrédulo e nesse sentido isso são campos férteis para o diabo mas fuja da tentação de achar que nós somos o lado bem do bem e isso se dá com o lado do mal porque muitas vezes eu posso desenvolver um coração que é piedosamente incrédulo eu posso desenvolver um coração que é religiosamente duro e a história da igreja mostra isso a impiedade da religião ou a religião impiedosa uma religião que é capaz de eliminar que é capaz de julgar que é capaz de condenar as pessoas que é capaz de excluir que é capaz de matar em prol de um Deus libertador quando na verdade isso é reflexo de uma escravidão da alma saiba você que o caráter sem profundidade facilmente vacila principalmente na perseguição e nesse sentido a superficialidade de dedicação que a provação nos traz ela revela exatamente a falta de segurança na palavra de Deus é na provação e a gente vive esse tempo virtual sim mas isso traz alguns produtos que eu e você precisamos pensar o primeiro deles é a superficialidade é o conhecimento rasteiro de todas as coisas você conhece gente assim é pós-doutor em coisa nenhuma e fala professoralmente de coisas que leu duas frases no wikipédia pois esse é um tema desse tempo e as pessoas se excluem dividem são senhoras da razão por causa da sua minha cabeça é meu guia e por aí vai e são capazes de desfazer relacionamentos famílias inclusive as suas relações comunitárias não é só dentro da igreja não a gente está vendo nesse tempo de pandemia as pessoas meio adoecidas brigando por pouquíssimas coisas por razões que não tem razão além da superficialidade existe mais um produto que a gente tem que raciocinar nessa virtualidade da relação com Deus é o condicionamento do pensamento aquilo que você vê e não existe nada que expresse melhor isso do que as mídias sociais ela forma opinião e a gente tem esse título os formadores de opinião são reflexos daquilo que você vê nas mídias sociais um terceiro grupo é da onde vem a fonte que forma a sua opinião se a sua opinião hoje é formada por quem pela palavra pelo Senhor pelo estudo sincero do que Deus tem para a vida ou a sua opinião é formada pelo Facebook pelo aquilo que aparece nas suas telas também um momento desse nosso tempo é a falta de paciência para processos e quando falo em falta de paciência para processos é porque a gente quer tudo pronto tudo acabado tudo de forma imediata e nesse sentido nós não temos paciência nenhuma com os outros e queremos que todos tenham paciência para conosco isso só alimenta um caráter sem profundidade porque aí não tem jeito diante dos desafios da vida se entrega vacila perde porque não tem profundidade a palavra de Deus ela precisa ser recebida na mente e no coração precisa viver e tomar a sua razão mas a sua emoção também precisa forjar o seu caráter precisa mudar a sua opinião precisa lhe ajudar a dominar essa nossa natureza tendente ao pecado mas mais do que isso exatamente aqui está o nó para muita gente hoje crer no evangelho mas não se deixa tomar pela mensagem de Jesus e passar por transformações evangelho é boa nova ser crente é ser nova criatura é ser transformado não pelo status quo não pela cultura não pelo meio social é ser transformado pelo poder de evangelho na sua vida que muda o seu querer e o seu realizar saiba você que o espírito que não vem de Deus o espírito do mundo coloca o valor dos prazeres acima da vida eterna e aí desculpa eu só tenho que citar o evangelho só tenho que citar para você a palavra de Jesus quando ele diz olha quem é de Deus ouve as palavras de Deus por isso não me das ouvidos porque não sois de Deus não sois de Deus dura palavra muito dura mas que eu confesso que a gente precisa mais do que nunca pensar nisso eu não ouço a Deus e digo que sou de Deus eu não recebo a palavra transformadora que Jesus me oferece mas quero confessá-lo diante dos homens são incongruências da vida que nós precisamos lidar aí não tem escolha porque Jesus disse aquele que tem os meus mandamentos e os guardas esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a eles e aí Jesus nos conduz para um terceiro caminho nessa parábola do semeador saiba você que o produto de uma vida que se pauta por um relacionamento com Jesus é medida pela colheita é medida pelo fruto é medida pelos resultados que tem na vida e isso eu quero dizer não é para você olhar para a vida do outro e falar ó esse aqui não está dando aquele não está dando é para você olhar para você e dizer como é que está a colheita da sua vida e o texto faz uma referência ali que ele diz no versículo 8 dizendo que a semente que cai sobre a boa terra cresce e produz a cento por um é uma referência de Jesus indireta a bênção que o Senhor deu a Isaac que encontra lá em Gênesis no capítulo 26 o versículo 12 dizendo semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um preste atenção agora porque o Senhor o abençoava o Senhor pôs a sua mão sobre Isaac e é isso que Jesus está dizendo para aqueles que recebem a semente da palavra como uma boa terra a sua colheita será assento por um por quê? porque o Senhor te abençoa essa parábola expressa a confiança de Jesus no reino de Deus aceite a Jesus ao entrar no reino Deus vai lhe dar vitória isso não é uma declaração de homem isso é que Jesus está dizendo eis aqui essa chave do entendimento da parábola a certeza de Jesus de que não há nada melhor na vida do que fazer parte do reino de Deus mais do que isso a necessidade do ser humano em tomar uma atitude quanto a sua própria vida isso é o passo de fé esse é o passo de fé a minha mão a minha vida nas minhas mãos ela termina em caminho de morte mas nas mãos do Senhor tudo vai bem porque a vontade de Deus é boa perfeita e agradável e saiba que exatamente essa fé e essa entrega da vida nas mãos do Senhor que trazem alegria de viver essa fé é a fé no poder soberano de Deus e é a base da alegria que só Jesus pode nos dar por isso que a gente lê na palavra e afirma que a alegria do Senhor é a nossa força e nesse sentido o resultado da cegueira daqueles que com a dureza do coração não produzem frutos as consequências não precisam ser julgadas por mim e por você porque a vida daquele que confessa ao Senhor a sua colheita é sede a todas as expectativas e o Senhor ainda lhe diz uma coisa olha Jesus falando todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim e o que vem a mim de modo algum o lançarei fora irmãos Deus planta uma semente no seu coração para que você tenha vida Deus tem uma palavra para a sua vida do jeito que ela está saiba disso mais do que isso essa palavra ela precisa ser recebida por você em toda a sua integridade e finalmente quero lhe dizer que há abençoadoras consequências para a recepção da mensagem de Jesus frutos no seu viver frutos seus fruto em você frutos nos seus caminhos isso não é mensagem de prosperidade isso não é um guentinho para quem está chorando não isso é a certeza daqueles que entregam a sua vida a Jesus tem de que o Senhor conduz a história que Deus te abençoe que Deus te abençoe que Deus te abençoe